Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxinha, lava até Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum e também um fazedor de xixi Hum, banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, agora acabou Banho completo e bem relaxante, só que os produtos da Apermão E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu